Eu já criei mais de 20 aventuras, missões de ordem paranormal RPG que eu postei aqui pra vocês E eu acho que esse é um dos conteúdos que a galera mais gosta Achar muito legal ver essas aventuras E o motivo, eu acho que é justamente o fato de eu ter a referência do livro Muita referência mitológica e de outras referências que o próprio livro e a série pegaram Porém eu nunca vi a série Então eu não tô viciado com alguns conceitos que são usados de determinada forma na série Mas ao ver o livro, esses conceitos são apresentados a mim e eu tenho uma liberdade maior de utilizá-los E aí a partir do estímulo do livro, a partir de estímulos de outras referências que eu tenho Eu vou criando o meu próprio ordem paranormal Que é como a gente deveria jogar RPG A gente cria a partir de estímulos que a gente tem o nosso próprio jogo E não apenas as aventuras, eu vou desenvolvendo, mudando as coisas que são mostradas no livro Por exemplo, esse aqui é o Parasita da Culpa com uma releitura minha Várias outras criaturas que eu acabei criando usando o conceito O Vigorex, o Enxamiase, um pequeno mosquito que vem em chames de morte A Lamiai, essa serpente de sangue meio sereia Uso a mecânica também pra repaginar, não sei se vocês já viram, o Homem do Saco E talvez a criatura mais interessante que eu criei Que é o Carcereiro, que eu criei pra campanha Labirinto RPG Ele aparece na primeira temporada Bodas de Medo E claro, além dos conceitos, eu crio as fichas Eu crio todas as regras pra gente usar essas criaturas E se vocês gostam das missões que eu crio aqui Essa campanha Labirinto RPG é algo que vocês vão gostar muito Porque eu pego muitos conceitos de ordem e vou colocando nas referências que eu tenho Mudando um pouco Eu não mudo o lore que é apresentado no livro e os spoilers que eu já tomei da série Mas eu pego os espaços vazios que tem ali e preencho com outras coisas Principalmente mitologia grega, mitologia cristã Já usei a mitologia afro-brasileira também na primeira temporada E uso bastante do hermetismo A galera que assiste e tem muito fã de Ordem que acompanha Labirinto RPG Fica encantado justamente Cara, olha essa visão diferente Só que não deixa de ser Ordem Paranormal RPG A primeira temporada, Bodas de Medo Que a missão se passa praticamente dentro de um casamento Já tá completa no YouTube E a segunda temporada, Ressaca Também já tá completa lá Nessa, eles terminam entrando no Labirinto Que pra alguns é o Hades, pra outros é o Inferno E pra outros é o próprio Outro Lado Como é que é a minha leitura dessa possibilidade de acessar e entrar no Outro Lado? Claro, não só minha Mas dos jogadores incríveis Como a Nádia do Superman 237 The Dragonesa Jubis do Tá Perdida do Jubis Diana Santana RPG Dudes do Capi Remoto E o Bardo do Um Bardo Me Disse E apesar de nessa thumb aqui Os personagens estarem meio monstruosos É uma representação do momento que eles transcenderam O Labirinto RPG, ele trata muito mais do humano O grande problema são os seres humanos As criaturas, elas estão de pano de fundo pra gente tratar de problemas reais A gente já falou de relacionamento abusivo De racismo De capacitismo De transfobia Então eu trago uma visão Talvez mais cruel Pro Ordem Que não é sobre monstros Mas sobre a realidade E no momento A gente tá produzindo e preparando a terceira temporada Que é Deja Vu Eu vou usar uma técnica narrativa bem diferente Que mais pra frente eu vou falar pra vocês Só que ela só vai ser possível Com o apoio da comunidade Se a galera apoiar A gente tem um apoia-se Que é Apoia.sebarra.dejavu.rpg Que você Apoia a gente E dá uma verba a partir de 10 reais Pra gente conseguir produzir Com qualidade Pra pagar todos os artistas envolvidos E trazer pra vocês Essa continuação Dessa história Eu vou trazer uma nova técnica narrativa Que eu vou ensinar nos vídeos Pra vocês Quem apoiar Consegue Todo esse material que eu mostrei As criaturas que eu criar Os poderes As rombrius que eu criar Tem acesso a um Discord exclusivo Pra debater Os mistérios As evidências Inclusive as próprias evidências A gente faz muitos handouts Vão pros apoiadores Vocês tem chance de jogar Mesa de RPG comigo Oficial nesse cenário Jogar com a Nádia narrando Com o Dudes narrando Com a Diana Santana narrando Então Olhem lá O nosso Apoia.sebarra.dejavu.rpg Pra transformar em realidade A gente só vai conseguir trazer A terceira temporada Pra vocês Se a gente se juntar Como comunidade E se a gente Financiar Em conjunto Se cada um Der um pouquinho A gente faz Uma baita temporada E continua Essa história Muito doida Vocês gostam Das minhas missões Sem ter visto Ordem Paranormal Vocês vão amar Labirinto RPG E Deja Vu Porque é A melhor Das missões Que eu tô criando Então olha lá Em apoia.sebarra.dejavu.rpg E aí E aí